Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos começar a semana simplesmente com um vídeo só para dar a indicação que vou começar a fazer aqui uma escolha de alguns equipamentos, alguns acessórios para as nossas e as vossas meninas. Estamos a chegar àquela época de Natal em que elas merecem todos os miminhos. E então, seja o miminho que for para nós, o miminho para elas, termos aqui algumas ideias daquilo que vocês podem vos oferecer a vocês mesmos, a vossa prenda, ou para as nossas meninas que também precisam de ser mimadas de vez em quando. Portanto, já sabem, vão ficar aqui com a informação nos próximos dias, sempre de miminhos, coisas. Eu vou procurar para aqui algumas coisas que acham que façam sentido para vocês poderem oferecer, seja da montra, seja equipamento, coisas simples. Como vocês veem, eu tenho para aqui muita coisa nas montras e, então, fazer aqui uns miminhos simples. Coisas que até podemos dizer que são baratas e que não sejam caras, mas que tenhamos aqui vários preços para poder jogar com o que podemos e ter aquele miminho nesta altura de Natal. Portanto, vamos ficar, então, aqui com essas informações. Eu vou vos dar, nos próximos dias, miminhos. Podemos, se calhar, repetir um bocado o que está, mas pronto, vai ser essa a indicação e essa a vontade de vocês também verem o que é que vos pode calhar no sapatinho este Natal. Portanto, já sabem, fiquem atentos ao canal, subscrevam, partilhem. Vamos continuando a subir e vamos ter aqui prendinhas. Vamos lá. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.